Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, já vai deixando seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal caso você não é inscrito. Como é ruim sofrermos por amor, não é? Às vezes por uma besteira, uma discussão boba, quero dizer para vocês que existem simpatias, orações e magias que quando feitas podem trazer muitos resultados. Por isso gente, eu resolvi trazer para vocês uma simpatia muito fácil e muito simples com aquilo que está ao seu alcance e que vocês também não precisarão gastar dinheiro, que é pessoal, a simpatia do copo, tá? O primeiro passo, vocês precisarão de um copo branco ou transparente, tá? E o segundo passo é você ter fé naquilo que está sendo preparado, está sendo feito. O que vocês farão? Vocês busquem aí um local tranquilo, vocês pegarão este copo com suas duas mãos, tá? E vocês dirão tudo o que você almeja, tá? Faça de conta, gente, que o copo, ele seja o ouvido da pessoa e vocês dirão próximo à boca do copo, tá? Vocês encostem a sua boca no copo segurando com as duas mãos e vocês dirão assim, fulano ou fulana de tal, que você venha até mim de forma doce, amigável, amoroso ou amorosa, carinhoso ou carinhosa, que venha de forma humilde, que ouça e me entenda. Diga aí, pessoal, o nome de vocês, tá? Que assim seja, assim será feito, assim está feito, amém. Feito isso, pessoal, pegue este copo, coloque em um local alto acima de sua cabeça, aí o que vocês farão? Vocês virarão este copo, tá? Virem o copo. E aí, vocês coloquem em cima de um armário, pode ser um guarda-roupa, até mesmo bastante, tá? E uma observação importante que eu quero falar para vocês é que nunca coloque este copo em cima de uma geladeira, sabe por quê? Porque a função da geladeira, a função é esfriar e o que nós queremos neste relacionamento é esquentar esta relação, tá ok? Deixe lá. E assim que você tiver a oportunidade de encontro com esta pessoa e que você resolva isso, a pendência entre vocês, vocês pegarão este copo ao qual vocês fizeram a simpatia, tá ok? E vocês vão servir um suco, uma água, qualquer bebida, tá pessoal? Discretamente, para a pessoa não desconfiar, tá ok? E aguarde. Pessoal, é certeza que ele ou ela vai voltar para você totalmente caidinho aos seus pés, você com certeza se surpreenderá com este poderoso ritual. Pessoal, faça! Volte aqui e me conta. É muito importante o seu relato, até porque com a sua história a gente pode compartilhar com todos os inscritos do canal. Como eu sempre digo nos meus vídeos, gente, basta fazer com muita fé, é acreditar, porque um ritual, ele só vai dar certo, na verdade, ele só vai dar certo e se concretiza quando eliminamos os negativos e pensamos o positivo, na certeza, gente, de que tudo vai dar certo. Aí, com os poderes dos nossos intercessores, eles agem juntamente com o universo ao nosso favor. É um ritual, gente, que pode ser um ritual de simpatia, que pode ser feito por homem com homem, mulher com mulher, ou até mesmo relacionamentos heterossexuais. Não vai ter dia nem fases da lua, tá ok? Então, acredite, tenha fé e o mais importante, faça, pessoal. Então é isso, meus amores. Desejo sorte a todos vocês e agradeço a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal, ativando aí as notificações. Muito obrigado, gratidão, gente. Assim, você ajuda o canal a crescer, a ganhar notoriedade e levar também a mais pessoas que estão precisando, que estão passando neste momento, não sabem o que fazer, estão passando por um momento de separação, de discussão. Então, esta é uma forma, é uma simpatia que vai fazer com que você resolva a pendência com o seu amor, né? E vai fazer ele voltar, ele ou ela, voltar caidinho aos seus pés. Então é isso, meus amores. Um beijo a todos vocês e aguardamos nos nossos próximos vídeos. Beijos, axé, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.